salve salve coelhada vamos ver com mais um negabits né para fazer um pouquinho do pós-jogo desse américa e pouso alegre que foi uma partida bem ruim né antes de mais nada lembra sempre daquele like no vídeo deixar um comentário aqui sobre a sua visão do jogo também que é importante e se inscrever no canal ativando as notificações para receber sempre avisos de novos conteúdos por aqui ok pois bem é esse jogo em si foi muito ruim foi muito abaixo o américa esteve muito mexido né começando o jogo com jori o cáceres o conte o gustavão e o joão paulo o meio de campo com o zé ricardo cal e juninho valora seja um pouco mais defensivo e nós jogamos com o felipe o joão prezevedo o rodriguinho na beirada e o henrique ao meio da frente a partida foi muito abaixo o time não apresentou exatamente um padrão tático então não dá nem para falar muito do jogo que não teve muitas chances tirando uns escanteios que levaram o perigo que foram cobrados direto para o gol um desvio do conte ali que obrigou o goleiro dele a ser uma boa defesa o joão não trabalhou no primeiro tempo para não ser um recuo mal feito do conte que ele é a bola acabou escapando um pouco demais mas ele conseguiu a ajeitar ali e no segundo tempo voltou o mesmo time também sem muita alteração no final do conte que eu até acho que seria gol o gol do zagrão deles coloca a mão na bola sem discussão pênalti o Henrique Almeida bateu converteu e depois o Pozo Alegre tentou alguma chance aqui e ali é o Marquinhos acabou mexendo bastante colocando o Arthur fazer uma beirada tirou o Henrique Almeida é acabou tirando colocando o Gustavinho também para jogar colocou o índio Ramírez também para jogar então dando a chance para alguns atletas né e mas o time não conseguiu produzir muita coisa no final até porque uns jogaram um pouco forte de posição né onde Ramírez acabou terminando o jogo mais como um falso 9 o Arthur entrou pela beirada e tal e eles tiveram algumas chances sem tanto perigo o joelho acabou fazendo duas defesas né é uma um pouco mais difícil outra relativamente tranquila teve duas intervenções em cruzamentos também uma que ele a bola acabou escapando um pouquinho a outra que ele foi até bem tomou pisão no joelho não foi não aconteceu muita coisa na partida o que dá para tirar de positivo então esse jogo que em termos táticos é de apresentação não foi muito bom eu acho que dá para colocar a participação do do Gustavão que a primeira parte dele foi muito ruim nessa ele até apresentou alguns lances que ele vacilou até porque ele é jovem mas eu gostei de alguns aspectos do jogo dele que eu acho que tem que ele se trabalhado pode ser a vir um bom zagueiro o zagueiro às vezes parecido com o que o Messias era ele foi muito bem no jogo aéreo isso é bom ele tem muita vontade para desarmar ele é bem quando ele consegue chegar quando ele está acompanhando ele chega junto ele faz boas intervenções e tem mostrado personalidade para sair jogando por enquanto até errado mas assim tem mostrado certa personalidade então eu gostei de ver a vontade dele achei que ele foi bem melhor que na primeira partida e ele mostrou algum algumas coisas positivas né é Rodriguinho também eu acho que é um ponto muito positivo dessa partida porque ele foi para mim foi muito bem é foi o melhor em campo talvez aquele que mais tentou ele tem mostrado uma capacidade técnica tem feito bons passes e isso tem é isso tem é legal tem acho que é um aspecto muito positivo eu acho que já deve ser considerado é para ser o primeiro opção de banco mesmo quando alguns titulares forem sair ou uma opção de banco que pode mudar a partida porque ele consegue entregar passes ele consegue entregar é criação de jogadas que outras opções nossas não tem é um aspecto que eu coloco ali um pouco para eu acho que o Henrique Almeida tem mostrado a vontade que o Marquinhos Santos prometeu que ele teria é ainda não acho acho muito cedo para avaliar porque ele entrou em dois finais de partida e ontem teve um pouquinho mais um jogo que o nosso time não funcionou coletivamente né e aí ele teve coisas positivas foi a vontade mas coisas negativas que foi perder a bola bastantes vezes assim quando ele recebeu por vezes ele fez o pivô ok por vezes ele tentava gerar e perdia muito a bola isso aconteceu várias vezes então acho bom esperar né até porque ele ainda tá recuperando o ritmo tá pegando mais tempo de jogo antes de avaliar é bom esperar a regra de cinco jogos de Sérgio Tavares então eu não avalio ele nem como positivo negativo negativo mesmo eu acho que dá para avaliar a participação do Juninho Valora que tem sido acho que o pior atleta assim nesse ano mais sem vontade de todos não tem mostrado vontade alguma até e ontem foi acho que o pior em campo assim tá perdendo a bola fácil não marca não consegue ajudar em criação então os escanteios dele em si não tem levado perigo ao antes ou seja não tá sendo uma força na bola parada nem escanteio nem falta então o Juninho Valora tá muito abaixo eu acho que de todos os atletas ele tá com mais sem vontade de jogar é eu acho que o Cal também foi um destaque negativo ele jogando mais à frente ele não deu certo é que eu acho até de se esperar ele não tem ele embora ter sido colocado por conta de saída de bola o acerto de passas dele não é alto e ele é um jogador rápido e aí é ele não tem não conseguiu render ali na frente não conseguiu participar de criação de jogadas e tudo e ficou evidente um pouco a falta dele a falta de poder de marcação que ele entrega ele quase fez um pênalti de maneira bem bem besta ontem na partida de resto o time eu acho que foi ok o João Paulo não foi bem mas é a parte da espera dele aquela parte daquele lateral ali nota 5 nota 6 que não vai comprometer mas também não vai resolver o problema o Cáceres eu achei que fez uma partida segura não comprometeu também foi relativamente bem até também não é aquela lateral que vai te ganhar jogos mas não vai te atrapalhar também mas é um pouco isso o time foi um pouco abaixo acho que a atuação do Zé Ricardo vale a pena porque ele foi dos três meio campistas aquele que mais desarmou aquele que foi mais importante para o sistema defensivo e também foi acho que o mais importante para o sistema ofensivo acabou que foi ele que teve mais chances de finalização ele participou de algumas jogadas à frente fez alguns lançamentos interessantes então eu acho que o Zé Ricardo está mostrando né ou se fosse analisar pelas partidas que aconteceram nesse ano acho que ele está se mostrando uma melhor opção ali para ser o nosso primeiro volante também então é um caso essa disputa de posição entre ele e o Carl eu acho que o Zé Ricardo esse ano mostrou mais até porque eu acho que ele consegue entregar mais tanto em marcação quanto na participação ofensiva também ainda que não seja o que ele faz de melhor ultimamente ok? pois bem era isso que eu tinha para falar né sobre o jogo eu quero saber o que vocês pensaram dessa partida o que vocês gostaram ou não podem voltar também vai estar na descrição aqui o link de Bálico Latina uma partida que a gente vai eleger no programa de domingo que também falaremos do clássico né que acontecerá aí e lembre-se de deixar aquele like no vídeo ou deslike caso vocês tenham gostado tá ok? mas se inscrever no canal e ativar as notificações para receberem avisos de novos conteúdos por aqui ok? um abraço a todos e falou! e aí